Música Fala aí pessoal, beleza? Isso aqui é a gente com mais um vídeo, agora mais um vídeo de Point Blank pra vocês, galera Vamo que vamo aqui numa downzinha, cara, com aquela série que vocês tanto gostam, cara Como ser o cara mais doente, como ser o cara mais FDP da sala, cara E vamo que vamo, cara, faz tempo que eu não gravo uma down, né, mano Só grava looks aí, porque só tem looks, mano E finalmente eu achei uma down depois de muita procura, mano Acho uma downzinha maroto E vamo que vamo, Decree, 126 Que apura todo, mano, é um cara aqui já Safado, mano Safado, mano, vem cuzão, vem cuzão Vai pular, ia pular, pulou Sabia que ia pular Mais um aqui Nossa senhora, caguei Caguei muito, clã Mais uma linha Mais uma linha, eu acho que não Cadê, cadê, cadê Achei que eu tinha visto um cara ali, velho Apertei F pra ver a faca, mano Olha a doença de CS de gol Tá aqui o último Safado Gialp Vem, bora pra cima Bora pra cima, clã Vai pra cima dele Correu, safado, correu Mata ele, bro Mata ele, bro Boa, moleque Ah, boa, moleque Tinha que ele ia matar, mano Matou Boa, moleque E vamo aqui, vamo lá Lembrando, deixa aquele seu like no vídeo Fortalece muito aquele seu like no vídeo Galera, isso motiva nóis A sempre tá continuando a trazer os vídeos pra vocês Sempre continua a trazer Tá trazendo as lives, os vídeos Então deixa aquele seu likezinho Que fortalece bastante o vídeo, clã Nós tamo junto E já vamo que vamo no rush aqui, ó Tem cara aqui no meio, será? Tem um aqui no meio, safado Faleceu Quase que não mata, mano Ô, louco Já por aqui Já vão avançando por aqui Fatio, passou Fatio, passou Tem alguém por aqui Deve ter alguém aqui Tem ninguém no ar, mano Como assim, véi? Olha, dois caras mortos Dois cadáveres mortos aqui no chão Cadê os caras do ar? Não tem ninguém no ar E vamo que vamo também Galera, eu tô de Claymore aqui também, véi Vamo fazer um mal de Claymore também, ó Tô de Claymore Vamo meter a Claymorezinha aqui, ó Na porta aqui E uma na escada aqui, ó Ih, cuzão Ai, cuzão Nossa Ai, morreu Morreu Vamo na Claymorezinha, morreu outro aqui Vamo lá, vamos lá, mano Que zoeira, véi Essa Claymorezinha é muito roubada, tá ligado? Se o cara tiver com 100 Ai Mata mais um Falta mais um, mano Achei que era o último E... Como eu tava falando, cara Essa Claymorezinha era bem roubada Só que ela não mata Tipo, uma não mata Tem que ser duas pra matar o cara, tá ligado? Mas se o cara tiver ralpado Uma só mata Ai, sniper Cai, sniper Maldito Segura o dedo de Oxi Ah, mano O cara papou, mano Ia segurar o dedão aí Ia ruxar na cabeça dele, mano Deu um cacá, cacá, cacá E vamo que vamo, Clá Vamo que vamo, mano Vamo aqui pelo fundo agora, hein Vamo pelo fundo aqui agora O cara pedindo um salve Um salve pra você, mano É o mano do cara, cara Fica Ah Um salve pra galera Que tá na sala aí, mano A galera zica E aroldo É isso mesmo, mano Um salve Pro brother A gente também tá pedindo um salve Que não entendi o nick dele Mas Um salve pra galera Que tá na sala, mano Nossa senhora, velho Que isso, mano Essa crise é muito doente, né, mano Roubei o kill do cara Obrigado pelo kill, brod Ah, é esse kill, mano Mais um O cara tá parado, velho O cara tá parado ou não tá parado, velho Como assim Eita, pô O cara de P90, clã O cara parado E um cara de P90 aqui de 12, mano O cara voltou agora Nossa Que isso, mano O cara tá de P90, clã Olha, o cara vai ruxar por aqui agora O cara tá com a V10, 20, ô louco Tiro realmente Que isso, mano Que isso, velho Atira, mas Que isso Como assim, mano Olha o outro de P90, velho Nossa senhora, velho Os caras meteu a 12 de P90 E a gente tá acabando com tudo, velho Ai, meu Deus E vamos aqui, vamos Que eu vou pegar um respaw Pegar um respaw bom Pegar um respaw Eu vou meter a dual E já vou ruxar com tudo ali na ar, mano Só que tô comendo medo desse barril, hein, velho Tô com medo do cara de matar no barril, velho Esses caras são muito cuzão, velho Tem um cara aqui avançado já Ah, velho Dá pra ter que matar nesse cara, mano Só que eu tava com medo de alguém Eu tava sentindo que alguém ia me excluir no barril, velho Daí eu fiquei com medo de ruxar Claymorezinho aqui Ai, caralho Nossa, quase o cara me mata no barril Que cuzão, velho Quase me mata no barril, velho Mas é que você morra aí no fundo, cuzão Vai morrer ele no fundo Pra deixar de ser cuzão Tá bom meado já Que eu não tenho quase de vida já, mano Fica aqui recuado Mas tá bom na Claymore Tá Claymore é OP, né, mano Vamos botar outra Claymore aqui Outra Claymore aqui na portinha, ó Tá Claymore aqui no cantinho Pro cara não ver Nossa senhora, cara O cara tomou um tiro de doze aí na Melha a boca, velho Nossa senhora, cara Vamos chamar a atenção do cara Pra ele avançar ali De doze no fundo Daí ele vai querer avançar de doze no fundo Vai falecendo a Claymore Cadê, cadê, cadê Muita calma nessa hora Apareceu Ai, caralho Vamos mandar um cacá no chat Ah, o cara ruxou aqui, mano Ah Dá pra me ter matado esse cara Ele foi mandar um cacá no chat O cara apareceu na hora, mano O lourinho apareceu na hora O lourinho do tchan E vamos que vamos Clã 4x4 Último round, cara O vídeo vai ficar um pouquinho curto Mas eu vou tentar entrar em outra sala Clã, pra ver o que dá, mano O vídeo parece que vai ficar curto É isso, cara já Tô avançando aqui Vamos meter uma Claymore aqui na porta Vai ser a Claymore Não tem nem como o cara ver, velho Porque o cara vem correndo Bolar, nossa senhora, mano A mina da Andy dos Santos Deu um salto Da Andy dos Santos Deu um salto mortal, velho Eita, tem cara aqui já, mano Ai, ai Nossa Nossa, velho A minha Claymore salvou Porque o cara ia me matar Nossa, o cara lagado Eita, porra, mano Deu ruim, clã Deu muito ruim, clã Eu confio, hein, time Tamo com 12 de frag, clã Fizemos um estrago na sala, mano Quase que a gente vira o game, mano Será que o meu time vai ganhar isso aqui, mano? Confio, eu confio, hein Confio, hein Eu confio, hein, clã Bora, time Eita, porra, o tanto Nossa Deu ruim, mano Vamos que vamos, galera Terminamos aí 12 barra 2 Mano, a gente matou muito Deu pra matar pra caramba, clã E vamos procurar Galera, vamos procurar outra sala aqui Ver se tem outra salinha aqui Pra gente jogar, mano Essa salinha aqui já é meu Vamos procurar outra salinha aí Pra gente Pra não ficar um vídeo tão pequeno Vou procurar outra sala aqui Quando eu achar, eu volto, hein, clã Deixa eu procurar outra sala Deixa eu ver se tem uma sala Nesse servidor aqui, mano Os caras tão perguntando De onde eu sou Qual o nome do meu bairro, mano Deixa eu responder aqui O brother aqui, mano Senão os caras me chamam Desumilde, né, mano Julião, mano Julião Beleza, mano Vamos procurar aqui a sala, clã Vamos ver se tem alguma sala Nesse servidor aqui Uma Lux aqui, mas Tá com a sua aldeia Nossa, 7 rounds Vai demorar pra pôr ainda, mano Procurar outra aqui Vamos procurar uma sala aqui Quando eu achar, eu volto Beleza? Tamo junto E vamos que vamos Que eu achei aqui Essa Sandy Storm Vamos nessa Sandy Storm Aqui, mano Os caras tão perdendo De 8 a 0 Tão tomando um pau Gigantesco aí Vamos ver se a gente Vira esse game aqui Já vamos passando pra cá Metendo uma Claymore aqui Outra Claymore aqui Porque os caras Vão passar aqui Não vão ver Ai, ganhando meu pé Ai, meu Deus do céu E vamos que vamos Só pra finalizar o vídeo Só pro vídeo não ficar um vídeo Tão pequeno A gente vai finalizar aqui Nesse mapinha Os caras tão tomando Um pau aí de 9 a 0, mano Cê é louco, velho Passou pro bomb lá Já Vai pular aqui Um, cipá, ó Pulou em cima da minha crise, mano Aí deu ruim pra você, né, bro O negro pulou em cima da minha crise Tem mais um ali Já tomou na cabeça Onde é que tem mais um Onde é que tem mais Onde é que tem mais Tem mais aqui, hein Cipá, tem aqui Tem aqui no amarelo Cipá Tem aqui no deserto No shake Cadê os caras, mano Tem quantos vivos? Só mais um, mano Só mais um vivo, clã Minha claymore tá aqui ainda Cadê o cara? Cadê o cara, clã Vamos interagir, não Vamos virar esse game Será que a gente consegue Virar esse jogo, mano? Cara, se a gente virar esse jogo É muito É muito OP, né, velho Opa Opa Alguém me atirou Cadê, mano? O cara, velho Olha o cara me matei aqui Falecido aqui Opa Opa Ah Na cabeça Não foi HS, mano Como assim, velho Vamos perder, velho Entreguei o round, mano Os caras Confiam no cara Vou confiar nesse moleque Vou confiar nele Que dá pra gente ganhar, hein Ah, dá não Cão, dá não Velho, então é isso, cara O videozinho de hoje Fica por aqui, velho Eu entro nesse modo Nessa sandstormer Só pra ver se ficava um vídeo maior Pra ver se a gente conseguiu ganhar mais rounds Mas não deu bom, clã Deu ruim, cara Deixa aquele seu like no vídeo Fortalece muito aquele seu like, galera Esse motiva nóis Eu sempre tô trazendo um vídeo pra vocês Vídeos novos E sempre tô trazendo essa série De como ser o cara mais doente da sala Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham dado alguma risadinha, hein, cara O que importa no vídeo É a risada, a zoeira Sempre da hora Então é isso Deixa aquele seu like Tamo junto Fortalece aí Vai ter live hoje Às 8 horas da noite Tamo junto Valeu, clã É nóis 8 horas não, cara É 10 horas, eu acho 10 horas da noite É nóis Valeu Fui